Sejamos honestos, pessoal, o MidiJourney é bem bom em criar imagens a partir de texto. Mas se você está apenas começando no mundo da IA, gastar 10 dólares por mês com treinamento pode não ser viável para todos. Por essa razão, eu testei dezenas, se não centenas, de ferramentas AI totalmente gratuitas que geram imagens tão bem quanto o MidiJourney. E escolhi o que acredito ser a melhor opção. E aposto que você vai gostar. Além disso, no final deste vídeo vou mostrar uma nova maneira de ganhar dinheiro. Usando essa IA. Então, apresento a vocês o TensorArt. Esta IA completamente nova pode criar imagens como essas. E para mim, é genuinamente a melhor alternativa gratuita ao MidiJourney. Vamos começar do zero. Vou mostrar como acessar o TensorArt. Vou deixar um link para o site oficial deles na descrição abaixo deste vídeo. Siga este link e você chegará a TensorArt. No canto superior direito, clique em Entrar e na janela que aparece, você pode criar rapidamente uma conta de algumas maneiras diferentes. Vou escolher Continuar com o Google. Nesta janela, você precisa fazer o upload de um avatar, uma foto e... Aqui você precisa inserir seu apelido. E, se você tiver um código de convite, você poderá inserir o código aqui. Esse código lhe dará a capacidade de criar o dobro de imagens todos os dias. Em seguida, somos levados para este belo site onde realmente faremos nosso trabalho. A vantagem do TensorArt sobre a maioria das alternativas semelhantes está na incrível variedade de modelos diferentes. Deixe-me explicar. Na guia Modelos, role para baixo e todas as imagens que você vê foram criadas usando diferentes modelos, desenvolvidos por várias empresas e até mesmo usuários. Você ficará chocado, mas alguns modelos criam conteúdo para maiores de 18 anos. Infelizmente, não posso mostrá-los no vídeo para não ser bloqueado, mas se você quiser conferir ou até mesmo criar uma imagem temática para adultos, você pode acessar essa plataforma e se divertir. Portanto, o TensorArt cria imagens muito boas em estilos como fotorrealismo, realismo, anime, art, hentai e muitos outros estilos diferentes. Para passar para a criação de uma imagem, podemos clicar em Workspace no canto superior direito ou escolher um modelo que gostamos, por exemplo. Vou escolher este e à direita clicar no botão Run. Agora, estamos na janela onde realmente geraremos nossas imagens. Na parte inferior, você pode ver o saldo de créditos que você gasta na criação de uma imagem. Se você entrar por um link de indicação, você terá 200 créditos em seu saldo. Seu saldo de crédito é atualizado a cada 24 horas. Para uma imagem custa um crédito, o que significa que você pode criar 100 imagens por dia totalmente grátis. Na guia Basic Model, você pode ver o modelo que escolheu. E se clicarmos nele, uma janela se abre onde podemos selecionar um modelo diferente, se necessário. Abaixo disso, na guia Prompt, podemos escrever o que queremos ver em nossa imagem. Na guia Negative Prompt, adicionamos o que não queremos em nossa imagem. A opção Image to Image significa que você pode enviar sua foto como referência para o tensor ARD, criar uma nova imagem semelhante à que você enviou. Na guia Settings, podemos ajustar o tamanho de nossa imagem. O método de amostragem oferece uma personalização mais detalhada da imagem final. Se você for um iniciante, deixe como está por padrão. Depois você pode brincar com ele e ver como funciona. Abaixo, você pode ver HiRes Fix, que é essencialmente um Upscaler integrado. Nesta guia, você pode escolher como o aumento de escala da imagem será realizado. Deixe as etapas HiRes Steps em zero. Mas você pode brincar com a intensidade de redução de ruído se houver muito ou pouco ruído em sua imagem. Em seguida, escolha quantas vezes você deseja ampliar a imagem. Portanto, se estou criando uma imagem com uma resolução de 1024x1024 e escolho duas vezes, a imagem final será de 2048x2048. Lembre-se de que usar essa função custará um token adicional. O mesmo acontece com o Adetailer, que funciona um pouco diferente. Mas a essência é a mesma. E isso custará um token adicional. Eu não o uso, então vou desativá-lo por enquanto. Portanto, uma vez que você entendeu tudo, vamos passar para a criação de uma imagem. Na guia PromptD escrevemos nosso Prompt. Após um tempo, escrevi este Prompt e adicionei o que não quero ver na guia Prompt Negativo. Agora, na guia Contagem, selecionamos o número de imagens que queremos gerar e pressionamos Generate. Após alguns segundos, obtemos algumas imagens super legais. E não estou exagerando quando digo que o TensorArt realmente é a melhor IA gratuita para gerar imagens. Passando o cursor sobre nossa imagem, podemos baixá-la imediatamente. À direita, há um botão Select Images to Post. Sim, eu não tive a chance de lhe dizer. O TensorArt não é apenas uma IA que gera imagens. É também uma espécie de rede social onde você pode postar suas imagens em seu próprio perfil, compartilhando suas habilidades na criação de imagens e até mesmo construindo uma comunidade de seguidores. Acima, você pode ver Send to Image to Image, o que significa que você pode usar essa imagem como referência para criar uma semelhante, mas com detalhes diferentes. E também Remix. Remix é uma característica bastante interessante, que será útil tanto para iniciantes, quanto para criadores experientes de imagens de IA. Vamos ver como o Remix funciona usando outra imagem como exemplo. Por exemplo, gosto desta imagem, então escolheremos este modelo. Passe o cursor sobre esta imagem e pressione o botão Remix. E como você pode ver, todas as configurações foram alteradas. Tudo, o modelo, o prompt e outras configurações, foram copiados dos usados para criar a imagem em que clicamos em Remix. Se não mudarmos nada e pressionarmos Generate, obteremos um resultado idêntico. Usar a função Remix pode ser muito útil se você ver ou gerar uma imagem que realmente gostar. Você pode mudar alguns detalhes no prompt ou nas configurações e obter um resultado ligeiramente diferente. Além disso, o Tensor Art oferece a cada um de vocês uma maneira decente de ganhar dinheiro. Na tela, você vê uma captura de tela que uns amigos do Tensor Art disponibilizaram. Em resumo, eles pagam aos criadores de novos modelos. E o pagamento, quero dizer a você, é bastante generoso. Se você já sabe como criar modelos de IA ou deseja aprender, o Tensor Art está pronto para pagar por isso. Portanto, no Tensor Art, na guia Posts, você pode ver postagens de outros criadores que publicam seus melhores trabalhos em seus perfis. Você pode se inscrever em criadores interessantes, acompanhar o trabalho deles, usar o trabalho deles como referência, fazer Remix a partir deles e ver quais configurações eles escolhem e, assim, aprender por si mesmo. No início deste vídeo, prometi mostrar uma maneira adicional de ganhar dinheiro com o Tensor Art. Além do fato de o Tensor Art gerar imagens muito boas, existem duas vantagens muito importantes que podemos usar para ganhar dinheiro. A primeira é que o Tensor Art é uma ferramenta completamente gratuita que permite gerar até 100 imagens diariamente. E se você usar o código de alguém, receberá mais 100 de presente. Certifique-se de gerar pelo menos uma imagem no Tensor Art para receber 100 moedas todos os dias. A segunda é o Remix, com o qual podemos aprender a criar imagens de alta qualidade e precisão, nas quais estaremos ganhando dinheiro. Portanto, passemos para a maneira de ganhar dinheiro em si. Essa nova e fresca maneira de ganhar dinheiro está relacionada ao Fiverr, se você não sabe. O Fiverr é uma plataforma de freelancer, onde você pode encontrar alguém para fazer qualquer trabalho para você. Se formos para Fiverr.com, nos pedidos populares, você pode ver a e-Services. Clicamos nele e chegamos à próxima página, que nos mostra os serviços que podem ser feitos usando a IA e pelos quais as pessoas estão dispostas a pagar dinheiro. Se você entender o desenvolvimento de IA, criar modelos para a IA ou qualquer outro campo, pode fazer isso, mas a maneira de ganhar dinheiro de hoje está relacionada aos IA Artists. Aqui você pode ver o trabalho oferecido pelas pessoas. Você pode vender serviços para vender as próprias imagens. Mas há algumas nuances. A maioria dos freelancers está cobrando 77 dólares por imagem. Imagine se você fizer 10 imagens no mês, totalizando 770 dólares. Convertendo para o real brasileiro, seriam 3.773 reais e 15 centavos. Entrei em contato com o Tensor Art e perguntei sobre os direitos autorais das imagens. E eles disseram que não proíbem a monetização de imagens feitas com o Tensor Art. Mas você precisa esclarecer com o criador do modelo com o qual você gerou a imagem. Portanto, hoje consideraremos uma maneira mais segura de ganhar dinheiro. E as vantagens do Tensor Art nos ajudarão muito com isso. Essa forma de ganhar dinheiro está na guia Custom Image Prompts. Aqui você não verá tantos concorrentes, mas pessoas que aprenderam a escrever prompts muito bons e agora estão vendendo seus serviços. O Tensor Art é o mais adequado para isso, pois permite criar tantas imagens quanto ninguém mais oferece gratuitamente. Além disso, o Tensor Art cria as imagens de mais alta qualidade entre as oferecidas no mercado por IA gratuita, nas quais você verá imediatamente o resultado do seu trabalho. Isso é tudo por hoje. Aproveite o uso do Tensor Art. Até mais!